Então, eles controlam desde a semente que eles plantam nas florestas, que eles colhem, claro, né? Todo o processo da celulose, transformação também em papel, papel cartão, embalagem. Então, uma aula muito legal, muito especial. Mas, por exemplo, vocês visitaram a Klabin para gravar essa aula, mas qual é o sentido de visitar a Klabin para uma aula como essa? O que quem assistir pode aprender ao perceber que vocês visitaram uma fábrica? Eu acho que a primeira percepção é justamente de você conseguir associar essa coisa da financiarização, quer dizer, essas quatro letrinhas piscando, um ativo real. Você tangibilizar que você está se tornando sócio de alguma coisa.